E aí família, tudo verde com vocês? Vocês que falam que eu só trago notícias ruins, hoje o vídeo é só de notícias boas. Então, quero vocês assistindo esse vídeo até o final aí pra ver todas as informações que eu tenho pra passar. Queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e já ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nenhum vídeo novo aqui do canal. Belezinha? Queria agradecer também os novos membros dessa semana. E você que quer ser membro do canal, seja membro aqui embaixo. Tá tudo o que você precisa pra ser membro, as vantagens de ser membro também. Belezinha? Então, bora pras informações boas do Palmeiras hoje. Queria começar falando sobre a volta, tá? Que eu até coloquei, olha quem tá voltando, sobre a volta dos atletas Marcos Rocha e Felipe Melo. Muita gente pedindo quando que o Felipe Melo iria voltar porque ele está parado desde a final do Paulista e agora ele acabou a transição física e já treinou com bola. Acredito eu que vai ser difícil o Lúcio já colocar ele como titular. Mas, mas, acredito que por conta de ter cinco substituições ele pode estar entrando aí no segundo tempo, não sei. Eu acho que o Luan também com o Gomes tá se saindo super bem. O Luan que parecia um pouquinho afobado, né? Eu acho que com a experiência ali do Gomes ele tá substituindo muito bem o Felipe Melo. E o Marcos Rocha que tá voltando também no lugar do... pra voltar pro titular, né? Porque com o Mike ali fica complicado. Tanto que o Gabriel Menino tá sendo improvisado às vezes aí no segundo tempo como lateral direito. Eu até prefiro porque o Mike, gente, é difícil, né? O Marcos Rocha que nos últimos jogos melhorou bastante. Eu elogiei muito ele aqui. Enfim, então tem boas notícias aí à volta desses dois atletas. E mais notícias boas que agora é oficial, tá fechado. Diogo Barbosa não pertence mais ao Palmeiras e foi vendido para o Grêmio. Gente, eu já tinha falado pra vocês que essa negociação giraria em torno de 10 milhões de reais, né? Por 25% dos direitos do jogador. O Palmeiras detém 100% dos direitos do atleta. Só que 50% é do jogador e 50% do Palmeiras. Essa negociação ainda pode render mais dinheiro pro Palmeiras se as metas estabelecidas forem alcançadas. Em 2021, se o jogador for utilizado 60%, o Grêmio é obrigado a comprar mais 12,5% dos direitos do jogador, correspondente a 750 mil euros. E aí em 2022, da mesma forma, compra mais os 12% e paga pro Palmeiras aí mais 750 mil euros. Então ainda pode gerar essa grana pro Palmeiras. Pra um jogador, gente, que assim, muita gente falava que eu pegava no pé aqui do Diogo Barbosa. E assim, gente, não é que eu só pegava no pé dele. Tem as partes boas também. Eu acho que assim, nos últimos jogos, ele melhorou muito. O Diogo Barbosa não era aquele jogador estável, né? Tipo um lateral que a gente sabia que sempre ia se sair bem. Não, ele era um jogador que uma hora ele estava bem, aí ele caía de rendimento junto com o time também. Na culpa não é só dele. Mas não podemos deixar de falar que é uma lateral campeão pelo Palmeiras, né? Ganhou aqui títulos com a gente. Então, agora boa sorte pra ele. Ele até fez um texto se despedindo. Que ele se dê muito bem lá no Grêmio, só não quando jogar contra o Palmeiras. E é isso, vida que segue. Agora a gente tem o Vinha aqui. Eu também esqueci de falar no pós-jogo que eu achei o Vinha um pouquinho apagado. Eu vi muita gente falando mesmo que o Vinha estava errando um pouquinho. Dando a bola de graça pro adversário. Não sei se é porque ele voltou agora. Mas enfim. Então, eu só trago notícias boas. E mais uma notícia boa que vocês devem ter visto ontem também. Que foi aí a... Tchau! A demissão aí do técnico do Corinthians. E por que você está comentando sobre isso? Cássia, só fala do Palmeiras. Porque o Palmeiras teve aí uma influência nessa demissão. Isso é muito gostoso. Eu não queria que o Thiago Nunes tivesse sido demitido. É lógico, né? Queria que tivesse continuado ferrando com o Corinthians aí. Mas foi demitido. Todo mundo sabe que vida de técnico no Brasil é curta. Se o Palmeiras tivesse perdido pro Corinthians, talvez a gente estivesse falando hoje de uma demissão do Luxemburgo. Inclusive, eu queria comentar um pouco sobre isso também. Porque fui muito cobrada no vídeo do pós-jogo. O pessoal falando... E aí, Cássia? Você não vai pedir a cabeça do Luxemburgo? E agora, não sei o quê? Fica fazendo campanha pro técnico sair do Palmeiras? E assim, gente. Não é que eu faço campanha pra nada. Eu acho que o Luxemburgo tem todo o meu respeito. É um técnico muito vencedor pelo Palmeiras. Principalmente porque ele é o técnico que resgatou aí essa... Como que eu posso dizer a palavra aqui? Essa sensação gostosa que é ganhar do Corinthians. Que a gente não tinha isso desde lá de 2017. O Palmeiras vinha perdendo, empatando, sendo humilhado. E foi resgatado. Então, isso pra mim não tem preço. Porque eu já falei pra vocês que ganhar um clássico é maravilhoso. Mas, quando eu faço uma crítica ao Luxemburgo, é porque me incomoda a teimosia dele. As substituições, às vezes as escalações. Inventar posição pra jogador. Então, isso fazia com que o Palmeiras perdia, empatava. Perdia, empatava. E a gente ficava nessa sequência. Quando ganhava, ganhava ali no último minuto também. Jogando futebolzinho bem feio. Então, isso estava incomodando não só a Cássia. Mas, a maioria dos torcedores estava pedindo a cabeça do Lucha. Então, eu espero que realmente ele tenha conseguido, né? Achar o time titular do Palmeiras. Tenha conseguido fazer com que os jogadores joguem de verdade. Porque eu já falei e repito um milhão de vezes. O Palmeiras tem jogadores ali, tecnicamente, que são bons. Basta mesmo um pouco de vontade. Olha só, ele fazendo o Lucas Lima jogar, pra mim, já é um milagre, né? Ele nem é técnico pra mim. Ele é milagreiro. Então, quando eu faço uma crítica, é porque é o que eu vejo no jogo. E se ele melhorar, eu não tenho problema nenhum. Se ele fizer o time do Palmeiras campeão novamente, eu ver um padrão de jogo, eu ver o Palmeiras jogando da forma que eu queria ver, eu não tenho problema de elogiar. Imagina, nunca, ainda mais esse técnico que tem todo o respeito. Mas, se bobear, se eu ver que o time do Palmeiras parece um time cansado, um time que não é bem treinado, eu vou falar também. Belezinha? Então, é isso, porque aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, precisa falar, a gente fala. Tá bom? E a última informação boa também é sobre o Luiz Adriano, gente, né? Que não tem nenhuma lesão detectada nele. Eu até achei que ele ficaria fora do próximo jogo, ele saiu sentindo, mas não, gente. Então, acalmem aí os corações, o nosso artilheiro vai estar de volta. É um jogador que eu gosto muito e que vem mostrando aí o porquê titular, o porquê agora é capitão do Palmeiras, né? E é isso, torcedor. Então, fiquem felizes aí com as notícias, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário tudo o que vocês acharam aqui do que eu falei, tá? Não tem problema, se vocês quiserem discordar de mim também, sem problema nenhum. Até o próximo vídeo, a gente se vê amanhã aí com o pós-jogo. Acabou o jogo do Palmeiras, corra aqui pro canal que a gente vai fazer aquele pós-jogo. Espero que feliz, né? E não brava nem triste. E até o próximo vídeo. Até mais. Avante palestra. Tchau. 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 Tchau.